Hei amigos, aqui que falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera pela primeira vez no canal estou trazendo Strike.is, esse game foi bastante recomendado aí por vocês e eu aqui joguei então um pouquinho pra estar conhecendo e achei muito viciante Ele mistura mitoses com deep.io, então são duas coisas divertidas se tornando uma só E ele está em fase de desenvolvimento, parece que está em beta, mas já está bem divertido de você testar Eu vou jogar aqui o modo free for all pra estar mostrando um pouco melhor do game para vocês, então bora lá E beleza galera, aqui estamos na partida, vamos aqui pegar alguma arma, porque começamos com uma arma aqui Que ela é boa, ela não é ruim, só que tem coisas melhores aqui ó, acabei de pegar uma Atira, acabou minhas balas, boa Godenote, boa, boa Acabou minhas balas galera, e pra você pegar as balas você pega essas munições coloridas que você acha no chão aqui ó E com o botão direito você ativa um power up, que você adquire dependendo da arma Então eu vou pegar essa arma aqui ó, e vou ter um power up diferente, são duas pistolas se eu não estiver enganado É isso mesmo, você pode estar conferindo isso do lado esquerdo e inferior, ali onde tem WSD E umas fotinhas ali ó, onde tem balas, armas, que apertando com o botão esquerdo você atira Botão direito, você ativa o power up, e aqui tem as informações de munições da sua arma Olha só, vamos pegar esse cara agora, pra fazer a vingança Agora a gente tem munição, não tem o que reclamar, vamos pra cima dele Olha lá ó, vamos lá, toma Tomou vários tiros e faleceu galera, conseguimos matar Agora eu preciso achar aqui ó, vida E você pode estar sempre trocando suas armas galera, isso que é o legal Tem um cara, eita, quase que eu matei, matei Vou matar esse daqui também Olha lá, vou matar esse cara de novo Olha lá ó, vou matar o boquinha, vem cá a boquinha É, ele tá com o power up de velocidade, porque ele tá com a 12, a 12 tem essa habilidade galera Mas olha lá ó, o cara matou ele, tranquilo Eu vou usar, ah não dá pra usar o power up Calma, eu preciso de mais munição pra usar o power up talvez Ó, agora acho que já tem o suficiente, chega aí amigão Eita, errei Aí tem um tempo pra você estar utilizando galera Os seus power ups, eu acabei de matar um cara ali que foi tentar fugir de outro eu acho Mas acabei morrendo, olha só, tem spawn aqui ó Olha só que legal, a gente tem o tempo de spawn, que é uma invencibilidade E isso ajuda você a matar outros caras se estiverem perto dos spawns Eita, tem um cara com uma 12 aqui, vamos fugir O lado bom dessa arma inicial é que você tem esse power up de velocidade Que ajuda você a fugir ou até mesmo a correr atrás do inimigo que tá com pouco HP né Olha só, aqui ele tá com pouco HP ó A gente vai pra cima, acelera, vai pra cima lá Eita, esse tá com rifle meu É muito forte Ah, tranquilo galerinha, vamos lá ó Aqui ó, pegar essa mend aqui, vem cá a mend Vamos acelerar Eita, matei E eu morri Nossa, o tamanho desse daqui galera, esse tá grandão hein Esse tá grandão meu Caramba, mas faleceu Tá, deixa eu pegar o HP aqui Eu preciso achar uma outra arma, uma outra arma mais potente Eu acho que a arma de laser é da hora Porque ela tem o teletransporte galera E, nossa Encostou em mim e matou E beleza, vamos lá Ó, matei uma ali já Beleza, tem mais um aqui ó, que vai falecer Uh, pegou o HP Pegou o HP, miserável Então vem cá Ah, ele deve tá sem munição Não, ele tá com munição sim Matei Deixa eu pegar essa 12 aqui E com a 12 ó A gente tem a velocidade Calma Tomou Ah, foi querer me pegar na trap Caiu na trap amiguinha Então tá, aqui nós temos ali ó Temos um cara ali ó Calma Eu preciso chegar perto galera É só chegando perto que acerta com esse tiro Boa Conseguimos matar sem morrer Ok Vamos continuar assim Acho que a gente tá fazendo bastante ponto já A gente pode tá vendo o rank galera Ou apertando o tab Ou clicando no canto direito superior Onde tem ali Um, dois, três Vamos pegar essa arma aqui ó Que é o rifle Vamos ver o power up ó Vou apertar o botão direito Nossa Os dois morreram Raíssa Vou matar a Raíssa Morreu a Raíssa Faleceu Ih, esse cara só vai me matar porque Sai, sai, sai Conforme você vai pegando as moedas espalhadas no mapa Você pode tá comprando uma outra arma inicial Pra não começar com aquela pistola Basta você clicar aqui no mais aqui embaixo Em gun Visitar a loja Daí tem aqui ó As armas que você pode tá comprando pra iniciar Daí você não começa com aquela pistolinha básica Você já pode começar com umas aqui ó Por exemplo O rifle dá 30 de dano Então eu preciso de 200 moedinhas aqui Pra tá comprando uma dessas armas E são todas 200 Isso que eu achei legal Mas como a gente ainda não tem 200 moedas A gente vai a si mesmo na raça galera Ó, vamos matar isso daqui ó Pra já juntar pontos Beleza, já foi um Vamos descer aqui ó Pega as duas pistolas Cadê? Ó Já tomou uma saraivada ali Mata aquele ali de cima também Calma Eita nozes Como assim? O cara me pega na surpresa Aí ferra né mano Olha aí ó Faleceu, tá vendo ó Faleceu, tava com pouco HP Caiu no meu conto Foi de brado Eita, tomar cuidado porque tem Gente forte ali embaixo né Com uma arma boa Vamos pegar aqui ó Esta arma Porque ela é saraivada Ó Raíssa Raíssa levou hein Tomou na jabiraca a raíssa Vamos pra cá ó Pra pegar o HP Aqui, beleza Tiago Faleceu Olha aquele aqui Tomou na jabiraca também Meu amigo Olha só o cara tá vindo hein Aquele tá vindo ó Estamos com o rifle galera Apertando o botão direito A gente ativa um power up Parece que dá uma visão Mais Vamos pegar aqui a K47 A K47 é muito boa galera Muito boa pra combate Só que é o seguinte Acabou minhas munições Eu preciso pegar munição aqui ó Uh, aqui tem bastante munição Vamos pegar tudo Olha, o laser tá ali embaixo meu Ah, tranquilo O cara já pegou Vamos recarregar aqui a nossa arma Beleza Toma Toma, 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 toma Toma Vou recarregar minha arma Peguei aqui o HP Vem cá Toma Eita, pegou o HP Toma, toma, toma Uh, quase que eu matei ele É, parece que a K47 Não é tão boa pra combate Nesse game Vamos ficar com a pistolinha Inicial mesmo galera Olha só Mata, mata Vem cá Vem cá Faleceu Ok, tem mais um ali Eita, eu não vou chegar perto dele não Porque ele tá com a 12 ali perto Olha lá E ele vai pegar bem na hora Não? Então faleceu amiguinho Faleceu Tá, vamos acelerar aqui ó Opa Tomou na jabiraica Vamos pegar o HP aqui Beleza Vamos continuar Porque a gente tá indo bem galera Olha só Tem uns caras aqui ó Matei Matei mais um Uh Acabou minhas balas Matei também Eu matei mas acabei morrendo né Olha só Vou matar esse cara aqui já ó Porque a vida é assim né galera A gente dá spawn E já acaba com o cara Pegamos o laser Agora temos teletransporte Olha só É, isso daqui é o famoso Dibria lá ó Roubando o kill aqui na cara dura Matei mais um ali também Outro cara que acabou de dar spawn Mas não vamos nos meter com ele Eita, vamos pegar o HP aqui né meu Vamos pegar o HP Vamos lá pra cima Subir O que nós temos aqui em cima? Bastante arma Lembrando que tem que pegar as moedinhas aí Pra gente comprar depois uma arma inicial nova E olha só aqui ó Faleceu Cadê? Ó, tem mais uma presa Tomou Tomando a Jabiraca Opa Acho que você foi de brado hein amigo Você foi de brado Ó o cara ali Ó o cara ali Faleceu galera Roubei kill meu na cara dura meu Ó o cara ali Morto Vem cá Uh, matei Ah, não matei não Quero pegar o HP aqui Sai daqui Não Pega, pega Uh, boa Godenot Boa Godenot Esse power up aqui é muito bom meu Teletransporte é GGzinho Olha lá ó Mais um Vamos pegar aqui o HP Vamos sair daqui Porque esses caras que dão spawn Parece que ficou mais fortes né Na verdade eles são mais resistentes Parece Ó Ah Uh A K47 Arma perfeita pra combate Olha lá ó Faleceu Tá, vamos sair daqui Pega o HPzinho aqui E beleza Vamos subindo Você está muito cansado Não, não estou cansado não Estou bem energético Estou bem feliz Calma Vem cá Kiroto Faleceu Kiroto Olha o outro aqui ó Faleceu Vamos lá Matei mais um Nossa Estou fazendo aqui uma sessão de kills maravilindas Calma, calma Opa Eita, está errando os tiros aí amigão Errou os tiros Caiu no conto Olha lá ó Ah meu amigo Estou viciadão já Já estou viciadão Estou na pira E olha só O cara com laser ali ó Vamos pegar essa arma aqui Vamos ver O que que é isso Nossa Isso aqui parece que faz um belo de um estrago hein Olha só Dando os tiros aqui bem serelepes Tá Tranquilo Vamos pegar aqui mais HP Na verdade vamos ficar só aqui né galera O power up dessa arma parece que você pode ativar sempre né Mas tem um limite assim De tempo Depois você pode ativar de novo É bem rápido de ativar ele Mas eu não gostei muito dessa arma não Eu vou aqui com as duas pistolinhas mesmo E vamos para cima dos caras Olha só Tem dois aqui Vamos dar o power up Matamos meu Matamos sem dó Não pode ter dó galera Se você tiver dó Aí não vai ser um serelepe Olha lá ó Morri tá vendo O cara não teve dó E me matou Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado do game Provavelmente vão atualizar bastante Porque tá bem viciante E é isso galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Obrigado pela recomendação E se vocês gostaram Larga o gostei Pra dar aquela força Até a próxima Um abraço E falou E falou Tchau Tchau Tchau